Música Queridos amigos e irmãos, a terceira urgência da ação evangelizadora da igreja no Brasil nos diz que a animação bíblica deve fundamentar toda a nossa pastoral e toda a nossa vida. No começo de outubro deste ano, aconteceu em Goiânia o primeiro congresso brasileiro de animação bíblica da pastoral. Foi um momento muito bonito, que reuniu muitos irmãos e irmãs de todos os cantos do Brasil. Tive a alegria de participar. E é bom aqui lembrar a mensagem que é fruto daquele congresso. Diz assim a mensagem. Com o coração repleto de alegria, nós, os 500 participantes do primeiro congresso brasileiro de animação bíblica da pastoral, celebrado em Goiânia de 8 a 11 de outubro deste ano, saudamos fraternalmente a toda a igreja que está no Brasil com quem partilhamos a riqueza da palavra de Deus experimentada nesses dias de convivência, reflexão e comunhão. E foi isso mesmo. Uma experiência de partilha da palavra de Deus muito profunda. repetimos várias vezes naqueles dias. A palavra de Deus é viva e eficaz. Não é uma palavra do passado. É uma palavra atual. O que ela diz, realiza. Por isso é eficaz. É só olhar o começo do evangelho de João. É, a palavra estava com Deus, a palavra era Deus e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Jesus, ele é a palavra encarnada, visível, audível, tocável, princípio de todas as coisas. Palavra salvadora, palavra transformadora, palavra libertadora, que ilumina, alimenta e leva à resistência na defesa integral da vida e da dignidade humana. Se não tivéssemos a força da palavra, nós não teríamos condição de enfrentar tantas lutas e batalhas em nossa vida. Palavra que é, eu sou aquele que é, diz Deus quando se revela a Moisés. Palavra que dá sentido a tudo o que somos e temos, porque ilumina a história do homem, do universo. Nos diz de onde nós viemos, para onde vamos, o que nós somos. Palavra que alimenta a fé, que fortalece a esperança e concretiza o amor. Naqueles dias do congresso, que foram dias certamente de graça, nós resgatamos a memória do caminho que a palavra fez conosco. E do caminho que nós fizemos com ela na história. Deus vem ao nosso encontro, caminha conosco, se faz carne, um de nós. E nós aprendemos a caminhar com ele, caminhamos com esta palavra que é a própria pessoa viva de Jesus. Sempre durante o nosso congresso, lemos os sinais dos tempos. Naqueles desafios e oportunidades da civilização e mudança, na qual nós estamos inseridos. Porque Deus não fala somente através das escrituras, ele fala também através dos fatos, das situações nas quais nós nos encontramos. Por isso, é exatamente dentro da nossa história que ele continua nos falando. Naqueles dias procuramos entender o que é a animação bíblica da pastoral. Antes de tudo, descobrimos que é uma dádiva de Deus. Capaz de reavivar na igreja a consciência de que a sua identidade e missão derivam da palavra de Deus. Por isso, é através desta animação bíblica que nós vamos descobrir quem nós somos. Qual é a nossa missão? A animação bíblica, ela tem a força, a capacidade de renovar e dinamizar a vida, as estruturas e a ação da igreja na sua totalidade. Quem é que pode transformar a vida se não a palavra? A palavra que é o próprio Cristo, quando é acolhida, ela transforma, muda. Assim também, esta mudança não atinge somente o nosso lado pessoal, mas atinge a própria igreja, a estrutura da igreja e a sociedade como um todo. Sentimos-nos provocados a construir em nós e na comunidade eclesial uma postura aberta e condizente com o divino processo transformador e revitalizador das pastorais, dos movimentos, das SEBs, das pequenas comunidades, estabelecendo esta inter-relação, interdependência e cooperação entre os pastores e os fiéis em todas as iniciativas pastorais, impulsionando o dinamismo, o crescimento e a irradiação desta palavra. O trabalho de conjunto necessário na vida da igreja só se dá na hora em que todos colocamos no centro da nossa ação, como fundamento da nossa ação, a própria palavra. Aí que será mais fácil nos entender, será mais fácil ter os mesmos critérios, porque quando os critérios diferenciam o diálogo, a comunhão, o entendimento, o trabalho pastoral, vão sentindo os efeitos negativos. Cabe-nos, a todos nós, assumir com coragem e juntos, a tarefa de fazer acontecer a animação bíblica de toda pastoral. E o Papa Bento XVI, na Verbum Domini, nos alerta dizendo, Não se trata de acrescentar qualquer encontro na paróquia ou na diocese, mas de verificar que nas atividades habituais das comunidades cristais, nas paróquias, nas associações e nos movimentos, se tenha realmente a peito o encontro pessoal com Cristo que se comunica a nós na sua palavra. Dado, diz o Papa, que a ignorância das Escrituras é a ignorância de Cristo, como falava São Jerónimo, então podemos esperar que a animação bíblica de toda pastoral ordinária e extraordinária levará ao maior conhecimento da pessoa de Cristo, que nos revela o amor do Pai, a plenitude da revelação divina. Invocamos lá, no nosso congresso, o Espírito Santo, sobre nós e sobre todo o Brasil, para que dê a todos nós, antes de tudo, a atitude do discípulo. Se nós nos colocamos sempre na atitude de mestre, de saber e de querer ensinar, não vamos dar passos nesta mudança, mas se eu me colocar como discípulo pronto a escutar, aprender, depois terei condição de colocar em prática o que o Senhor diz, e assim termos a possibilidade de dinamizarmos a animação bíblica da pastoral. Durante o congresso, nós propomos algumas atitudes e iniciativas para todo o Brasil, importantes, fundamentais, que certamente poderão produzir grandes frutos na vida da nossa Igreja. Antes de tudo, que a conversão pessoal e pastoral solicitada pelo documento de Aparecida seja fortemente alimentada pela leitura diária e a vivência da Palavra de Deus, priorizando o método da leitura orante. Não haverá conversão pessoal, se nós não tivermos esta prática, este hábito de nos alimentar todo dia da Palavra, através daquele método tão bonito que já falamos tantas vezes, que é da leitura orante. A outra proposta é que a iniciação na vida cristã, que é aquela segunda urgência proposta pela CNBB, a iniciação na vida cristã, formando verdadeiros discípulos missionários, seja alimentada e dinamizada pela Palavra de Deus. Como é que poderão conhecer Jesus, aqueles que não o conhecem, se na iniciação não lhe oferecermos exatamente o encontro com a Palavra? Outra proposta é que a família e as comunidades se congreguem ao redor da Palavra de Deus e a sua luz reforçem as suas relações de vida e de comunhão. Na unidade ao redor da mesma Palavra, é possível construir maior unidade nas nossas famílias. Outra proposta é que todas as iniciativas em nossa Igreja partam da Palavra de Deus, por elas se iluminem, se alimentem e se avaliem. Por isso, a palavra é ponto de partida, de chegada, de avaliação, é de amadurecimento, é de todo o processo de formação. Há uma outra proposta muito importante que diz respeito à formação, isto é, que todas as igrejas particulares investam na formação bíblica dos leigos e leigas e na formação bíblica pastoral dos seminaristas e dos presbíteros. Se o povo não conhece a Palavra, como poderá ter proveito? Que a leitura das Sagradas Escrituras nos converta ao acolhimento, à convivência fraterna e à colaboração mútua de todos os cristãos, promovendo um verdadeiro ecumenismo. Que nós, convertidos pela Palavra de Deus, sejamos agentes transformadores da sociedade a favor dos mais necessitados, tendo em vista o Reino de Deus, que também é nosso. Isso exige, por parte dos bispos, dos presbíteros, dos diáconos, dos religiosos e religiosas, dos ministros da Palavra, dos agentes de pastoral e de todos os leigos e leigas, uma firme decisão e um sólido compromisso que concretize a animação bíblica da vida e da pastoral nas nossas igrejas particulares. Isso se realizará na medida em que a Palavra continuar o seu mistério de encarnação em cada um de nós, como em Maria. que a Palavra de Deus, lâmpada para os nossos passos, luz para o nosso caminho, guie todos os esforços para que Cristo Jesus seja tudo em todos. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.